E aí pessoal, beleza? Aqui fala Guilherme Cavite do canal Pior Gamer do Mundo e galera, é o seguinte, hoje estou aqui no Forza 5, ronquem os motores gurizada, porque vai começar e começou meninada, agora não tem volta hein, milkzinho da zoeira com seu carro em chileira, dê uma olhada no meu carro pessoal, olha o meu carro aqui todo preto com os detalhes em vermelho E vamos que vamos com essa câmera aqui, e já tem uma curva acirrada, e o milk vai reto, meu deus do céu, vai milk, vai milk, vai milk, passa, eu estou aqui na posição de 12º lugar, pessoal, estou aqui para trazer o meu primeiro gameplay de Forza 5 aqui no Xbox One, uou, caramba gurizada, esse jogo é sensacional, eu não posso perder o foco nem um segundo, que aí a gente já se perde todo, veja que esse filha da mãe tá, pera aí, pera aí, vamos voltar Pessoal, aqui no Forza tem esse sistema que pode voltar quando você faz uma cagadinha muito grande, e esse cara aqui está parando na minha frente, e agora eu já sei o que ele vai fazer, outra passagem pessoal, a corrida vai ter duas voltas, duas voltas eletrizantes, não se esqueça de onde comprar os seus jogos, é na PSN Games, a PSN Games que nos deu esse jogo, esse jogo e o UFC pessoal, estou com o UFC, vou trazer sério no canal, e eu quero saber se vocês querem mais jogos como esse de Forza, tá bom pessoal? Assista o vídeo, se vocês gostarem, deixem nos comentários que vocês querem mais vídeos como este, tá bom? Isso aqui é uma carreira onde você tem que evoluir, você vai comprar carros novos para fazer corridas novas, vai aprimorar o seu carro, isso depende muito pessoal, se vocês querem fazer essa brincadeira aqui no canal E vamos que vamos que a gente está em quinto lugar, vamos para o quarto agora, vamos para o quarto, gurizada, já deixamos para trás a novinha, olha só, tem uma curva aqui, tem uma curva acirrada, o milkzinho daquela parada, e o sol bate no olho, o sol bate no olho, o milkzinho não está com o óculos da zoeira, para quem nos assiste na Live Street sabe do que eu estou falando, e agora a gente vai que vai, tem três carros na nossa frente, a gente tem que conseguir passar desses caras, e complicou, saiu um pouco da pista, saiu um pouco da pista, Mas vai que vai, vai que vai, perdi posição, perdi posição, e a gente tem que avançar de novo, repare que ele tem o nome Remaker Freuds, é um amigo meu da Xbox, que o sistema do Forza, pessoal, ele capta como ele joga na vida real, e depois usa o boot dele, né, usa a inteligência artificial, como se fosse o próprio cara, usando o estilo de jogo dele, e eu vou passar de dois, e eu vou passar de três, vai milk, vai milk, vai milk, Milk, milk da zoeira, deixando seus adversários para trás, e bem para trás, o milk avançou, e tamo que tamo recém na primeira volta, falta só o primeiro colocado, hein, o primeiro colocado está naquele carro laranja, com branco, destruindo na sua velocidade, e agora a gente, pera aí, pera aí, pera aí, que é a chance, pera aí, que é a chance, vai milk, vai milk, fez a curva muito aberta, vira, 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 passei, Passei, muracada, passei, gurizada, o cara ficou para trás, hein, agora já era, jovem, agora o milk vai mandar ver, hein, dê uma olhada nesses gráficos lindos, pessoal, olha isso, cara, que delícia de gráfico, cara, vamos que vamos, eles estão na nossa cola, pessoal, não podemos ratear, não podemos ratear, vamos fazer uma curva um pouco mais conservadora, galera, não vamos nos arriscar muito, porque senão a gente perde posição, Olha o milk girando, olha o milk rodando a traseira para trás, e vamos que vamos, tem uma curva perigosa agora, uma espécie de M, um M estranho ali, mas o bom é que a gente também tem dificuldade, e caso a gente tente passar, a gente tem um retrovisor ali em cima, galera, o vidrinho ali, né, para quem não sabe, tem o vidro ali em cima, o espelho, que reflete, e a gente consegue até fechar a frente dos caras, né, galera, vamos que vamos, é a última volta, são duas voltas das corridas, Depois eu vou mostrar para vocês o sistema ali de compra de carro, para a gente comprar carros, para a gente tunar o nosso carro, tunar o nosso carrinho, né, a gente tem mais 15 corridas com esse carro, e vamos que vamos, vamos que, ih, vira, 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 isso, milk, isso, passando, passando, seguindo aqui, galera, o importante, a dica maior é seguir as listras aqui da estrada, né, essas flechinhas, e vamos que vamos ouvir o rouco dos motores, Tá aí, que beleza, hein, que beleza, hein, galera, olha o sol de novo, essa curva aqui é arriscada, hein, essa curva é perigosa, tem muito sol na nossa cara, tem que manter, tem que manter a, tem que manter a, tem que manter a, se manter na pista, né, mas é difícil que a gente não enxerga muito bem a pista com o sol, aí, agora foi, agora foi direitinho, vamos que vamos, Para o próximo vídeo, a dificuldade está aqui no, no normal, não está na dificuldade difícil, no próximo vídeo a gente vai dar uma aumentada, claro, claro, caso vocês queiram, né, pessoal, muito importante o like de vocês, e também os comentários, galera, pô, se tiver muito comentário, se tiver muito like, eu continuo com a série, beleza, e vamos que vamos, olha o milk passando aqui, passando pra frente, o, o adversário está colado, o milk olhou pra trás na hora errada, Ai meu Deus, ele vai passar, ele vai passar por nós, meu Deus, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí que está quase acabando agora, agora tu não passa, ah não, só tem mais uma curva, é só aguentar, é só aguentar, é só aguentar, vai milk, o cara está chegando, o cara está chegando, milk vai fazer a curva, uma curva perigosíssima, deu freada, vai milk, o carro travou, travou tudo, foi, 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 Rug, Foi! Acelera! Vai, carrinho! Não me abandona agora! Ele quer passar! Ele vai passar ou não vai? Ele vai passar! Ai, meu Deus! Fica aqui, fecha a frente! Não, deixa ele passar! Não, deixa ele passar! Now, pathway! Are you ready for the base? I need to say, yo, get on the case! Milk! Milk da Acelera, Brisa! Vitória do Milk! Agora sim, hein! Em primeiro lugar! Ostentando a primeira colocação! Ninguém na nossa frente! Concluído! E aí, galera! Eu vou ganhar esse CR, que é a experiência! Pra gente evoluir, galera! A gente vai evoluir! Quer ver? Vocês vão ver aí, ó! Eu sou nível 2 de piloto! Eu tô indo pro nível 3! Consegui ou não consegui? Consegui nível de afinidade! O que é o nível de afinidade? É o nível de afinidade que você tem com a patrocinadora do seu carro, né? A patrocinadora do seu carro, pessoal! E vamos que vamos! Vamos continuar aqui! Espero que vocês tenham curtido, pessoal! Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada no sistema aqui de compras e aprimoramentos Pra me mostrar um pouco pra vocês a gente rumo a comprar todos os carros do jogo, pessoal! Eu sei que é meio difícil de conseguir, mas a gente vai, né? Aí, ó! Pagamento de série! 10 mil! Tá aí! Beleza! Selecionei a liga agora! Tá! Troquei de liga! Aqui tá o meu carro! Tá aqui meu carro, pessoal! Aí eu posso continuar minha carreira! E vamos no carro aqui, ó! Meus carros! Vocês vão ver, eu só tenho este carro até agora, que é um Toyota GT86 Ele tem 6.1 de velocidade, 5.2 de manobra, 7.2 de aceleração, 8.0 de largada Ele tem uma largada muito boa E uma frenagem de 5.4 Que é um dos piores recursos dele, a frenagem e a manobra Mas nenhum do carro é muito forte em sistema de frenagem Aqui vocês vão ver que eu posso comprar carros, pessoal! Isso mesmo! Comprar carros! E como é que eu faço isso? É simples! Olhem lá em cima, no canto superior direito, está escrito meus créditos! 199.261 CR Que é aquilo que eu ganhei no fim da corrida, como eu tava falando pra vocês E com esses créditos, eu posso... O CR é de crédito, né? Eu posso comprar os carros! Por exemplo, aqui, esse branco está no valor de 76.000 CR E eu tenho 129.000 E esse branco é muito melhor que o meu carro Por exemplo, ele tem 7.5 de velocidade Enquanto o meu carro tem 6.1 ou 6.8, eu não me lembro É muito grande! E olha só que legal os carros que tem, pessoal! Tem carros com estilo mais antigo, são um pouco mais lentos Mas que... Pra determinadas corridas, você só pode usar carros mais lentos Mais clássicos, né, pessoal? E eu acho muito bonito esses carros clássicos! E veja que uma coisa que difere Tá vendo um Volkswagen aqui, ó, pessoal? É um Siroco Mas não parece um Fox? Um Fox misturado com um HB20? É bem diferente, né? Aqui tem carros, ó, de economia da Itália Bem legal também Carro clássico Eu vou mostrar um carro que vocês vão gostar bastante também Olha aqui, ó, tem carro de Fórmula 1 também, pessoal Carro de Fórmula 1, galera A aceleração dele é 9.6 Isso aqui deve voar, meninada Deve voar, hein? Tem muito carro, pessoal Olha essas máquinas, galera Mas olha o preço dessa aqui 1.250.000 CR Eu não tenho nem condição de comprar isso aqui Eu tenho apenas 129.000 Tem vários carros, pessoal Vários mesmo Minha meta é comprar todos eles, galera Só que eu queria comprar com vocês Eu preciso saber se vocês querem que eu continue com a série, beleza? E aqui eu posso aprimorar o meu carro também, ó Descrição Aprimoramento rápido Todos os aprimoramentos disponíveis Seu carro são examinados De acordo com as configurações do seu carro E aqui eu vou aprimorar o motor A transforma de controle Conjunto de transmissão Rodas e pneus Aerodinâmica e aparência E a conversão Vamos ver se é aerodinâmica e aparência aqui Dá uma olhadinha rapidinho Olha só Dá pra gente comprar farolete Esses negocinhos Acho que não é farolete Não, não sei o que Mas tudo bem Bem legal, pessoal Bem legal mesmo, galera Eu curti muito esses negócios aqui De aprimoramento e aparência Pessoal Espero que tenham curtido Se gostaram Deixa aquele like, galera Pra ajudar Pra saber se vocês querem Que eu continue com a série, galera E se puder Deixa aquele comentário Falando Milk Continua Hashtag Continua, moleque Um grande abraço Pra vocês, meus amigões E... Falou